Jengis Khan não era o tipo de homem que deixava os seus inimigos impunes, então, quando a sua esposa, Borti Khan, foi sequestrada, ele obviamente a resgatou. O infame senhor da guerra, no entanto, esperou vários meses antes de lançar sua operação de resgate, um atraso que teria sérias repercussões. Apesar do atraso, Borti foi de fato libertada de seus sequestradores e, de acordo com alguns historiadores, o evento teve um profundo efeito sobre o jovem Jengis Khan e pode até ter sido o gatilho que o colocou em um caminho de conquista e destruição. Jengis Khan ainda era conhecido como Temujin quando ele se casou com Borti por volta de 1200. Os dois ainda eram adolescentes e o casamento deles ocorreu em um cenário de guerra e tensa rivalidade entre os clãs da Mongólia. Pouco depois de casarem, Borti foi sequestrada por uma tribo rival. Ela foi tomada como esposa pelo líder daquela tribo e mantida lá oito meses, até que Temujin lançou sua missão de resgate. Dizem que ela deu à luz a um filho apenas um mês depois de ser resgatada. Inevitavelmente, haviam questões sobre a paternidade da criança e o menino nunca seria considerado o legítimo herdeiro do que se tornaria o Império Mongol. Segundo alguns historiadores, o sequestro teve um profundo efeito na história mundial. Temujin, ou Jengis Khan, tornou-se determinado a pôr fim aos conflitos entre as diferentes tribos. Para este fim, ele trabalhou para formar alianças sempre que possível e unir todas as tribos da Ásia Central. O resto é história. Temujin se proclamou Jengis Khan e transformou o Império Mongol no maior império contínuo que o mundo já viu. Ao longo de sua ascensão ao poder e à dominação mundial, Bort permaneceria ao seu lado como um de seus conselheiros mais próximos e até governou a pátria em algumas ocasiões quando seu marido estava fora lutando. Música 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 Música